Com o passar dos anos, não sei se para você acontece isso, a gente vai esquecendo de alguns detalhes importantes, compromissos e tudo isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. Claro, para você entender melhor o seu cérebro, nós preparamos um vídeo que vai mostrar algumas curiosidades e alguns detalhes. Vale a pena você ver. Você sabia que o cérebro consome cerca de 20% da energia que consumimos ao longo do nosso dia? Por isso, é importante que nos alimentemos com frequência, oferecendo a ele a quantia necessária de energia para que funcione adequadamente. Hoje em dia, sabemos que a transferência de um neurônio para o outro é feita a partir de substâncias chamadas neurotransmissores e são formados a partir de gorduras de boa qualidade, a de vindas da alimentação. O excesso ou a falta dos neurotransmissores podem resultar em depressão, ansiedade e contribuem para doenças como o Alzheimer e Parkinson. O ácido lipídio é a gordura de maior importância para o funcionamento do nosso cérebro. Estas gorduras ajudam a formar a massa cinzenta do cérebro. Estão presentes em peixes de água doce, como salmão, anchovas, sardinhas, entre outros. Para manter o nível de ômega 3 ideal que o nosso corpo necessita, as cápsulas de ômega 3 são uma ótima e prática opção. Elas minimizam os efeitos do mal do Alzheimer, perda de memória, proteção contra o acidente vascular cerebral, o famoso derrame. Portanto, a boa alimentação associada ao ômega 3 são capazes de potencializar as funções cerebrais, prolongando sua vida e tornando a memória muito mais duradoura. E olha, você percebeu pelo vídeo que é muito mais comum as pessoas terem essa perda de memória do que a gente imagina. Agora, existe solução? Nós vamos conversar hoje com a nutricionista Pérola Ribaldo. Boa tarde, Pérola. Boa tarde, Rita. As pessoas não querem esquecer das coisas, mas elas esquecem. Aí a gente pensa em correria da vida, mas é o tempo que está passando, só os idosos que esquecem as coisas. Mas a gente vê jovens esquecendo. Então, essa memória que as pessoas estão perdendo, tem uma causa? Então, Rita, na verdade, com o passar do tempo, assim como todos os órgãos do nosso corpo, o cérebro também envelhece. Mas esse envelhecimento, ele pode ser antecipado, ele pode ser retardado com os hábitos de vida que a gente tem. E ele também não é o único culpado pela perda de memória, né? A perda de memória, ela é um processo natural que ela pode decorrer de estresse, ela pode decorrer de excesso de atividade. Então, você pega aquelas crianças que vão para a escola de manhã, de tarde tem balé, tem inglês, tem natação. Essa criança, ela descansa pouco. E essa falta do descanso pode causar um desgaste cerebral. A gente tem uma imagenzinha, a Rita, que mostra como que funciona o nosso neurônio. O neurônio, ele é a unidade funcional do cérebro, ele tem uma unidade central, que é por onde é formada a informação, e ele tem umas perninhas, que é por onde essa informação vai de um neurônio até o outro. É como se fosse um telefone sem fio. E através da passagem dessa informação, que é o que a gente chama de impulso nervoso, se forma a informação final. O detalhe é que essa perninha do neurônio, ela é formada essencialmente por ômega 3. Então, todo o fluxo da informação, ele depende do ômega 3. E com o estresse, com a falta de sono ou com o próprio envelhecimento, podem abrir umas lacunas nessa perninha do neurônio, e aí a informação, ela não vai fluir adequadamente. E aí é que aparecem as perdas de memória, depressão, doenças como Alzheimer, que são sempre problemas de origem cerebral. No caso, por exemplo, do OG3 Premium da Natural Flora, que tem o ômega 3 puro em cápsulas, a pessoa ingerindo essa cápsula, ingerindo o ômega 3, vai melhorar? Sem dúvida. Por quê? Porque ele vai estar repondo esse ômega 3 que está faltando no cérebro. Então, você sabe, Rita, que tem estudos, desde que com criança, com hiperatividade, a gente vê melhora com o uso de ômega 3, porque vai estar repondo esse ômega 3 da unidade cerebral, até com o idoso com Alzheimer. Eles têm uma pequena regressão da doença, ou eles têm o estacionamento da progressão, que infelizmente é uma doença que ainda não se conhece cura, mas você não progredindo a doença, já é um ganho imensurável, né, Rita? E para as pessoas em idade adulta, ele vai repor essa unidade e vai fazer com que as informações fluam adequadamente, até nos casos de depressão. Às vezes, a depressão, ela é só uma falinha que tem nesse neurônio. E eu, usando o ômega 3, eu ingerindo o ômega 3, eu vou estar repondo esse ômega 3 dessa unidade cerebral e vou estar tratando, inclusive, os casos de depressão. Pensando em tudo que nós aprendemos hoje sobre o cérebro, sobre a memória, de que forma, então, de uma maneira resumida, o OG3PM da Natural Flora pode ajudar as pessoas no seu dia a dia. Olha, Rita, se a gente pensar que o cérebro, ele é formado por ômega 3, a partir do momento que eu estou ingerindo o substrato da formação do meu cérebro, eu estou cultivando a saúde do meu cérebro ou eu estou reestabelecendo a saúde. Eu vou estar impedindo que perca ômega 3 ou eu vou estar repondo esse ômega 3. Então, eu vou estar nutrindo adequadamente o meu cérebro para que eu não tenha os esquecimentos, depressão, Alzheimer, ou eu vou estar tratando os quadros já instalados. A gente sabe de inúmeros estudos que mostram eficiência, tanto nos quadros de depressão, nos quadros de perda de memória. Então, é como se você estivesse regando a plantinha do seu cérebro todo dia. Você está mantendo a saúde dele, dando para ele o principal alimento dele, que é o ômega 3. Então, não pensando nessa perda de memória que acontece, na maioria das vezes, nos idosos, por causa desse envelhecimento, mas pensando naquela criança que começa em fase escolar. Você falou sobre a hiperatividade, ou o jovem que vai prestar um vestibular, ou mesmo a mulher e o homem que hoje trabalham, tem uma vida ativa, econômica ativa. Quer dizer, em qualquer idade é importante ingerir o ao G3 Premium? Em qualquer idade, porque ele faz parte da estrutura do cérebro. E a gente tem que ter consciência de que a perda de memória, a depressão, eles não são resultantes só do envelhecimento. Aliás, se eu faço uso do ômega 3 adequadamente, eu vou prevenir esse envelhecimento. Eu tenho, no meu consultório, eu tive uma paciente, foi muito interessante, onde ela me relatou que ela sentia um oco na cabeça. Ela teve um monte de problema, ela tomou um monte de remédio, e ela falou, Pérola, você está falando comigo? Eu demoro um pouquinho para processar. E eu recomendei que ela usasse o ômega 3. Até hoje, isso faz uns 4 anos, até hoje ela faz uso de ômega 3, por quê? Reestabeleceu a competência cerebral. Isso nós estamos falando de uma moça com 22 anos. Então, não é só para o idoso que é recomendado. É o que eu te falei, é para a prevenção, para a nutrição adequada do cérebro, prevenção e tratamento dos distúrbios cerebrais. Então, quer dizer, para você que está vivendo esse problema de perda de memória, para você que está em idade escolar, prestando vestibular, olha, ou está na melhor idade, não importa. O importante é que você assuma essa informação que nós passamos aqui hoje, ligue para 0 operadora 11 3013 0909, peça o seu OG3 Premium da Natural Flora, faça uso diário e tenha muita saúde. E aí você não vai esquecer da gente, né? Você pode ligar aqui e dar o seu testemunho, pode ligar, perdão, na Natural Flora, ou mesmo através do site, na parte de contatos, você deixa lá, olha, eu tomei o ômega 3, eu tomei o OG3 Premium e foi muito bom para mim. Porque isso é importante, assim como a sua paciente deu esse retorno para você, eu tenho certeza que o OG3 Premium vai fazer muito bem para outras pessoas que também poderão dar esse testemunho para nós. Sem dúvida, Rita, eu digo sempre que eu assumi o ômega 3 na minha vida, eu uso o ômega 3, porque os benefícios que eu escuto dos meus pacientes, convence qualquer um. Mas eu estou o dia inteiro em contato com pessoas que usam o ômega 3. Para quem está em casa, é legal divulgar, contar para o vizinho que está usando, que tem os benefícios, porque é alimento, não é remédio. Então, qualquer um pode usar, pode ter os benefícios, sem efeitos colaterais, sem nenhum prejuízo para a saúde. Agora, você disse na nossa conversa, uma coisa muito importante, Pérola, também para a prevenção do Alzheimer. Isso. Então, a gente está aqui pensando só em memória, e muitas pessoas, quando começam a esquecer algumas coisas, já pensam assim, nossa, eu estou com Alzheimer. Então, antes que seja realmente um problema instalado, de maneira preventiva, é possível usar o ômega 3 para prevenir o Alzheimer. Exatamente. Para aquelas pessoas que já têm um histórico de Alzheimer na família, ou para quem já tem algum grau de Alzheimer instalado mesmo, o ômega 3 previne a progressão da doença, e para quem ainda não tem, mas que sabe que tem um histórico familiar, vai estar prevenindo a instalação da doença. Informações boas, a gente tem que passar para frente. Sem dúvida. Que bom que você veio aqui para passar tanta informação boa, viu, garoa? Obrigada, Rita. É um prazer. E nós, com certeza, teremos mais bate-papos com a nutricionista Pérola Ribaldo, porque tudo que ela tem falado aqui a respeito do OG3, do ômega 3, é importante. E você deve fazer uso do OG3 Premium da Natural Flora diariamente, porque você vai ter muito mais saúde. E não se esqueça, exercite a sua memória tomando OG3 Premium da Natural Flora. Anote o telefone 11 30 13 0909, e o site www.naturalflora.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí E aí